A ponte Rio de Terói foi liberada depois de passar três horas fechadas ontem à noite. A construção foi atingida por um barco à deriva. Rodrigo Assis, mais uma vez, boa noite, meu filho. Graças a Deus foi só um susto, mas o vento foi tão forte, Siqueira, que se voodoo, magrelo do jeito que ele é, tivesse aqui, o vento levava, a gente perdia. E com você, Sissi? Hum, tá vendo aí, ói? Tá vendo aí? E agora é Masturbito, o novo Brinquedo da Estrela. Obrigado, querido Rodrigo. Senhoras e senhores, cenas do navio. Cenas do navio, na ponte, na ponte, na ponte. Vamos lá. Um navio gigantesco. Quem conhece o Rio de Janeiro, se não for na ponte Rio de Terói, é mesmo que não tenha conhecido o Cristo Redentor, né? É uma obra-prima da engenharia. Só que parou tudo. Olha ele aí. Meu amigo, ele ficou a deriva, foi direto para a ponte, só para atrapalhar os negócios. Eu acho que Rose estava nesse navio. Ah, é verdade. O espírito daquela rapa, eu tenho certeza que ela estava aí. Sabe, só para perturbar, atrapalhava todos os outros. Todo mundo que ele voltava para casa, ele era... Não é? Minha gente, eu imagino o susto de quem estava passando na hora. Você imagine, você dirigindo, atravessando a ponte e vê um navio e bate na ponte. Você vai dizer, amigo, já era. É. É olhar para alguém e dizer assim, amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, porque é o fim. Imagine a cena. É terrível, é pânico, né? Sabe aquele, como é um filme, rapaz? Premunição. Pronto, eu quando estou dirigindo que vejo um caminhão cheio de toras de árvore, todo mundo observa aquele caminhão como eu observo, não? Eu. Pronto. É, eu vejo ele se soltando, sabe? E entrando no meu... E só acerta em mim. É, sabe? É. Eu estou... É meu sonho, é. É. Laura falou assim, ó. Laura. Com o Henrique. Tá. E eu. Eu só... Não sei se vocês pensam da mesma forma. Toda vez que eu vou atrás de um caminhão daquele, cheio de toras ou de cano, cano. Eu digo, rapaz, vai se soltar. Vai se soltar e vai vir em direção ao meu parabrisas. E vai atravessar a minha testa. Eu sou muito otimista, né? Não, não sei se todo mundo... Alguém pode não pensar dessa forma. Não é verdade? Mas é incrível. Tem muita coisa assim que a gente vê em filme e fica encucado. Né? Essa... Essa... Essa premonição... É me limitar. Depois de premonição, nunca mais eu subi na roda gigante na minha vida. Porque vocês já viram que a menina vai na roda gigante? Tá... Oxê. Todo mundo tá brincando na roda gigante. Mas na hora que a menina vai do filme, começa a soltar o cabo de aço. Eu já vejo... Eu já fico olhando pra... É... Vem um vento e já... E outra coisa. Roda gigante, o pessoal bota uma armadeira, meu irmão. Já viu o calço? É... É uma armadeira. Aquilo não segura, não, minha gente. Sabe? É uns calços assim. Eu digo, rapaz, estúdio pra segurar. Assim, o povo todo enrodando. Não é? Aí eu... Quando eu vou na roda gigante, porque eu olho... Rapaz, eu não vou, não. Sabe aquele... Corta no coração, porque eu só vejo o filme premonição. A galeguinha, o menino, na hora que ele senta... E só mata os dois, né? E só mata quando eles estão lá em cima, na última, olhando tudo. Olha que lindo, meu amor. Isso o quê? A morte, ué. Não é? O premonição, aquele filme, quem assiste? Nunca mais tem uma vida normal. Quer ver um filme que me marcou pro resto da vida? Filme... Filme... Vocês não eram nem nascidos. Tubarão. Tubarão. Um. Tubarão. Aquela música me perseguiu pro resto da vida. Eu na areia, eu tinha medo, Elis. Eu na areia. Pronto, é duas notas musicais. Ainda tem uma... Essa é o fim do cara, né? Deus me livre. Eu, desde... Eu era menino. Tândia, minha prima, me levou pro... Eu fui lá no cinema polo em Palma de Pernambuco. Aí o tubarão... Dali por diante, eu digo... A peste é quem bota o mal pé na praia, no mar. E olha que eu tomava banho de noite. Brincava com os meninos. Sabe o que ia para Tamandaré, São José, Barragrino, Maragogi? Era dentro da água de noite. Não tinha alguém aí. Olha. Olha. Agora, segura aí. Você sabe que o Samurai viajando com a gente pelo Brasil aí... Fomos pra Recife duas vezes com ele, né? Aí ficamos no hotel... Acho que é Recife Paula, se não lembra. Em frente à Praia de Boa Viagem, o Elis. Aí o Samurai... Rapaz, eu não conheci o mal. Eu digo, entre. A placa ele não viu. Ninguém fez o que eu ia me falar. Não é? É. Aí quando ele chega na água, que ele passa daqui e dá água, o pessoal fez... Ei! Sai! Aí ele... Por quê? Ele entendeu. Não sai! Por quê? Por quê? Por quê? Foi quando o Salva Vidas apitou, 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 sai daí! Você não leu não? Ele disse, não, ele disse... Proibido de nadar. Tubarão. Não sei por que ele ficou magua de comer até hoje. Porque você mandou os batons, não, mas ir de praia? E não é. E ele com o saco fechado. É. É, eu disse, Samurai, vá na boa, que daqui eu olho. É. É. Cara, pode deixar a tua roupa aqui que eu tomo com óleo. Eu disse, relaxe. Vá até as pedras. Você vai ver que lado bonito do mar de boa viagem é. Aqui você não está vendo nada. Depois das pedras, pule e me diga se não é um show. Podemos ir embora, Brasil? Meu Brasil, muito obrigado. Deus abençoe. Vem aí o Rei de TV News. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe. Olha quem está lá. Olha quem está lá. Olha o charme, gente. Ei, esse terno não é seu, não. Esse é maior do que você. É, não. É, esse terno aí, o defunto era maior. Era o terno de Gilberto Barros. Era o terno de Gilberto Barros. Deixou na Rede TV. E Erika Reis, um beijo. Tchau. Tchau, tchau, Brasil. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau. A bichinha da Erika. Ela fica se segurando, né? Pois é, Brasil. Muito obrigado. A letra tinha subido, pronto. Acabou.